Estou esquecendo a navegação. Estou esquecendo a navegação? Uau, realmente? Ei, espere! Vamos... Ei! O que? É tão extravagante, até o ponto em que é gaudo. É um museu, certo? Esse é o Matarame? Um palácio é um escenário driven por desejos. Como como o palácio de Kamoshida era um castelo. O artístico de Matarame também está disponível em museus em realidade, também. O artístico foi popular, e as pessoas já respeitam ele. Por que ele fantasizeia sobre um museu? Você tem um ponto. Não é relacionado com o plagiarismo ou o crime, também. Vamos tentar olhar por aqui. Rarar nossos céus aqui não nos faz bem. Certo. Isso, além disso, não é um museu um must para os fãs? Sim, todos esses fãs dos velhos eram super fortes e tudo. Isso não tem nada a ver com isso. Mas, cara, olha só essa pessoa insana. Sim! 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 Limpece me ver! É um nome e uma idade... Que diabos! Ah... Esse não pode ser o título da pintura, certo? Você acha que é o nome de um artista? Ahm... Vamos checar as outras pinturas. Acho que tem alguma coisa importante que vamos encontrar nelas. Ok, você que manda. Tem essa aqui também. E estou curioso pelas outras pinturas também. Vamos dar uma olhada na próxima sala. Tá Aqui você tá me dizendo a mesma coisa Não podemos passar pra cá Não, tá trancado Certo Tem um sistema de segurança aqui Embora o Tordai não perceba, mas... Ok Talvez esteja desligado Vou manter ele ligado por um tempinho Só por precaução Aparentemente não tem nada Vamos indo Estamos bem Ok Essa tem um nome e uma idade também Todas elas são de ex-alunos Eu não sei Mas... Temos sorte que a segurança tá baixa aqui Não é bem que eles mandaram mais segurança pra porta da frente Certo Ei Ei, isso não faz sentido Madaram é famoso por pintar os quadros em vários estilos de arte diferentes Mas todos os retratos aqui são pintados no mesmo estilo Isso não é diferente do que... Espera um segundo Verdade Esse não é o cara que nós vimos no Mementos Sabe? O que tava falando mal da Madame Rame Natsuhiko Nakaronhara O nome dele tá escrito naquela placa Cara Eu não entendo Por que tem O quadro dele aqui E... Além disso Por que o nome dele tá escrito ali? Você tá certo Geralmente não tem o nome da obra ou do artista no quadro Isso é bem misterioso Ok Vamos continuar dando uma olhada Tudo bem Cara Que esquisito Então tem até um quadro dele aqui Eu tô gostando muito do design desse Palace Tá... Tá muito... Aconchegante na verdade Por mais bizarro que esteja Legal aquela pintura E... O que? Sem chance Oh... Oh shit Era o Yusuke? Hey Hey Essa não é uma pintura daquele cara Aqui diz Yusuke Kitagawa Não há dúvidas Ah? Espera um segundo Você acha que esses quadros são... São dos alunos do Mother of Man Eu acho que você tá certo O que? Sério? Todos eles? Mas... Nós só vimos o Yusuke quando fomos na casa dele Deve incluir os ex-alunos também Apenas um restou Levando em consideração o que o Nakanahara disse naquele dia As coisas estão fazendo sentido agora Certo Vamos continuar investigando para podermos ter mais informações que confirmem as nossas suspeitas Ok Que bizarro, mano O outro do Yusuke tá ali Certo Eu acho que não tem mais nada pra... Oh Pera Tem um botão aqui Ah Que? Ei Não deveríamos evitar tocar nas coisas que não... Ah, tá Ok Deveríamos sim Tá certo Somos esportivos Temos que ser esportivos Oh Tem... Dois baús aqui Ótimo Vamos dar uma olhada neles Ou irmos pra uma cutscene Também serve Parece que tem algum tipo de panfleto aqui Hã? O que foi? Encontrou alguma coisa? Nós estamos investigando Então deveríamos dar uma olhada em tudo o que chama a nossa atenção Joker, tem um pedaço Ah, não diga, hein Como você percebe as coisas assim tão rápido Você deve ter um olho muito bom Isso é um panfleto? É, é Você tem um olho muito bom Está ficando muito detalhado pra um palco Por que alguém se importaria em fazer uma coisa dessas? Oh Tem um guia do museu aqui Vamos levar conosco Isso Ainda pode ter a informação de onde está o tesouro É uma possibilidade Pelo menos teremos uma referência pra andarmos por essa sessão Hã? Mas Essa é só uma parte do mapa Entendo Aqui diz um de dois Então A segunda parte deve estar em algum lugar por aqui, certo? Qual grande é esse lugar? Podemos nos preocupar com isso uma outra hora Agora nosso objetivo é darmos uma olhada na cognição do Madarami Podemos até chegar a reconsiderar o plano Dependendo do que encontrarmos Quer dizer Ele tem um palace Isso já é muito suspeito pra mim É, de fato é suspeito Mas Bom, vamos continuar dando uma olhada Oh Ops Miss click Oh Tá trancado Fuck Eu tento fazer um lockpick Mas você não me deixa fazer ferramentas, né? Eu tenho que dormir, Mona Ah Ok, tem uma coisa aqui Aqui, uma sala grande E tem uma estátua gigantesca aqui Ah Olha isso The Infinite Spring A conglomerate work of art That the great director Madarami Created with his own funds These individuals must offer their ideas To the director For the rest of their lives Those who cannot do so Have no worth living? Hey This is most likely about the plagiarism, right? Damn it What a phony geezer In other words His pupils are his property He doesn't even qualify as an artist If this is true He's stealing the ideas from talented students In exchange for securing their livelihood I wondered about those portraits on display They must all be his pupils through his cognition This even says that they have no worth Couldn't this be about the abuse? Madarami will keep them around As long as they're useful to him But the moment they're not He's treating them like slaves or tools Why is Yusuke keeping quiet about this? He's got no reason to cover this up He did say that he owes Madarami his life For being taken in But still When we were at the exhibit I praised one of the pieces on display But Kitagawa-kun acted strange Maybe that piece was plagiarized too What's the call? Ain't this enough to target Madarami? Okay That's what I'm talking about Hold on, you two We should confirm these facts with Yusuke once more Confirm what though? It means we should get solid evidence that such crimes actually took place What a pain in the ass Besides, there's too much we don't know about Madarami yet You're right I'll try contacting Kitagawa-kun I might be able to get the truth out of him if I accept his modeling offer Wait, you're gonna do that? You all better come with me, okay? I'm scared to go alone Famous renowned artist, huh? Oh, this might be tougher than Kamoshida Well, we'll just prepare ourselves until we get confirmation from Yusuke This is our first mission as real Phantom Thieves We're gonna succeed no matter what Hmm 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 Eu não tenho mais certeza disso Por que você está levantando isso? De acordo com o Kitagawa, Madarami não é um problema Hmm O que você quer dizer com isso, Anne? Tem algo de errado Quer dizer Eu sei que o Madarami é uma pessoa ruim, mas Talvez eu só esteja hesitando porque Eu ainda não conhecia as vítimas É Eu acho que isso é totalmente diferente do que aconteceu O que aconteceu com o Kamoshida É Deve ser um caso diferente desse Mas Se uma pessoa ruim não está causando problemas agora Nós deveríamos mesmo tentar interferir Bem Aí é que tá Então você deixaria o Yusuke decidir se vale a pena ou não irmos atrás de Madarami? Eu não sei Não sei se sou eu, mas eu nunca perdoaria esse bastardo Hmm Você pode perguntar ao Yusuke, Anne? Ok, pode deixar Acho que vamos poder falar mais depois que terminarmos isso Ok Vamos nos encontrar em Shibuê depois da aula amanhã Certo Hmm Vocês perdoariam Alguém Se devesse a vida a essa pessoa? Eu acho que Isso Depende do caso Ou Eu ignoraria o fato que eu Devesse a minha vida a essa pessoa Depende da situação Porque Uma coisa não tem ligação com a outra E por que que eu tô Eu não deveria estar falando esse tipo de coisa Pelo menos não em persona Em breve Eu pretendo fazer uma coisa do tipo Então Aguarde se vocês quiserem ouvir meus pensamentos E eu sinto muito por esse corte Talvez você não tenha percebido Vocês não perceberam o corte Eu sei que vocês não perceberam Talvez só tenham percebido a mudança de música É Hora de dormir Hey Sou eu Eu só Não consigo perdoar o Madarami Mas Depois do que a End disse Me deixou pensando Será que pro Yusuke Nós somos só um bando de entrometidos Hum Se sincero Eu não sei Ryud Você também não sabe Não é como se ele pensasse isso Apenas me estressa Pensar nisso As pessoas boas tem que Fazer tantas coisas Enquanto os adultos ridículos Eles podem fazer o que quiserem Ah, isso me tira do sério Eu tô certo Ahn Sim Você tá certo Ha Valeu Ei A propósito Não diga aí que eu te liguei Sério Vem Até amanhã Vem, até amanhã Certo Eu entrei em contato Com o Kitagawa Sobre ser a modelo dele Ainda estou esperando Pela resposta Valeu Eu só Não faço ideia De como me comportar Como um mau modelo Ahn Eu tenho mais experiências Com modelo vivo Na minha vida Então Só seja você mesmo Acho que é o certo Isso na verdade é bem difícil Olha Você não tem que se empenhar Tanto nisso Estamos fazendo isso Só pra poder pegar Alguns podres do Madarami Se lembra? É verdade Soou como se o Kitagawa Quisesse que essa fosse Uma pintura Privada pra ele Bem Eu avisarei a vocês Quando ele entrar Em contato comigo de novo O Kitagawa me respondeu Ele quer que eu vá Para a casa dele Depois da aula Perfeito Ele provavelmente mudou Os planos imediatamente Assim que ele soube Que você iria pra lá Precisamos saber Do Kitagawa Se o que vimos no palo Se era verdade Ei Quietos Aquela é a presidente Do conselho estudantil Vamos lá Eita Ela tá pegando No pé do Mishima Hoje Seria uma droga Se ela nos viesse aqui Rápido Vamos nos separar Ok Até mais tarde Nós finalmente Encontramos um grande alvo Vamos tirar alguns podres Do Madarame Mas cara A Anne tá atrasada Me desculpa Eu estava pensando em algumas coisas E acabei não percebendo O tempo passar Você quer que a gente pergunte se Pensando no que? Você não acha que o Kitagawa Tem que proteger o Madarame? Quer dizer Eles vivem juntos Então Ele deve saber O que o Madarame Faz de verdade A única razão Pela qual eu consigo pensar Que ele está fazendo isso É porque o Madarame Está pegando no pé dele É Isso é esquisito Mas É por isso que estamos Indo lá, certo? Está pronta pra ser uma modelo Sim Estou preparada O que quer dizer Com preparada? Preparada pra quê? Ela parece um pouco diferente Não acha? Na verdade Não Por quê? Sei lá Parece que ela está usando Mais maquiagem do que de costume Não? Eu continuo a mesma de sempre Bem Ok Vamos indo Nós temos que falar com o Yusuke Kitagawa parecia bem feliz Quando eu aceitei Ser a modelo dele Ok Vamos lá Quando ele terminar de desenhar Vamos nos entornar um pouco Então levantamos o assunto Do Madarame Eu pensei que é você que está chegando Takamaki-san Você não vai ficar nervosa também? Se fosse apenas nós dois Nós Nós estamos aqui para manter um cuidado Então não tenta algo pervertido Ok? Não tenta algo pervertido Não tenta algo pervertido Não tenta algo pervertido Não tenta algo pervertido ele se pôr as levas, não é? Como nós deveríamos saber que isso ia acontecer? Acho que temos que esperar até ele se terminou. O que uma dor na cabeça. Talvez eu possa tentar ir fora desta sala. Hum, quem você acha que você está falando? Isso é muito buraco, então eu vou escutar um pouco. Hum. Hum. Você está terminando? Não é bom. O que? Eu me desculpe, eu sou o problema? Não, não em todo, é só... Eu estou com problemas de ficar em foco hoje. Eu me desculpe, mas nós temos que resumir isso mais uma vez. Oh, não! Quantas horas você acha que nos fez esperar? Eu me desculpe, nós tínhamos outra razão para ver você hoje. Eu me desculpe, nós precisamos conversar com você. É sobre esses rumores sobre seu sensei. Isso de novo. Aquela pintura que eu vi no exibitão. Você é a pessoa que realmente pintou, certo? Isso... Eu sabia disso. Seu sensei é sério, ele só pensou de seus púlulas como ferramentas. Isso é por isso que ele não me desculpe, se ele desculpe o seu trabalho ou se eles físicamente me desculpe. Eu vou fazer isso claro. Não há problema em esconder coisas de nós. Eu não tenho ideia do que você está falando. Você não poderia ir contra ele, poderia? Eu tenho certeza que nós podemos ajudar você, mas. Não há problema. Não há problema. É só como vocês dizem. Nós somos o artes do nosso sensei. Não me desculpe, mas. Eu ofereci minhas ideias para ele mesmo. Como assim, isso não pode ser chamado de plagiarismo. O sensei simplesmente está morrendo do bloco de artes do seu trabalho. Não há problema agora. Mano, ainda não há problema. Itago-kun. Então, por que você está se sentindo? Todos os seus outros púlulas foram fugazes. Você não é o único que deixou? O que é que é um púlulas ajudando seu mestre? Não há vítimas aqui. Não há pressão de me desculpe. Não há pressão de me desculpe. Eu apoio o sensei como seu mestre. Onde está o malo? Não se viremos aqui novamente. Se você fizer, eu te julgo por causar uma distúrbância. Passe-se! Nós não estamos acabando de falar aqui! Então você me deixou sem escolha. Ei! Eu estou te reportando para a polícia. Eu pedi a Hakamaki-san para ser minha model hoje. Mas eu não lembro de me chamar vocês aqui. O que é que é, cara? Yuji, parla! Calma-se, ok? Caramba! Eu não te reportarei. Mas apenas em uma condição. O que é isso? Eu quero que você continue sendo minha model, Takamaki-san. Mas você disse que isso não funcionava hoje. Isso é porque eu estava inconsciente sendo modesto para o seu nome. Mas eu não tenho nada a preocupar com mais. Se você está dispostando de me desculpe, tudo para mim. Sensei, brevemente vai ter algumas... Inconveniências. Nude? Quer dizer que vai ser sem qualquer roupa, certo? Por que as coisas estão de repente escalando assim? Porque essas são meus termos. Mas isso... Espera, não é isso ruim? Desde que ele está fora durante a tarde enquanto o artes de arte está no, então eu posso usar esse lugar livre, eu deveria comprar mais artes de arte. Você me dá um segundo aqui? Claro, eu estou disposto a esperar. Eu vou fazer tempo de acordo com os seus planos, mas por favor venha antes do artes de arte. Não, isso não é o que eu quero dizer! Por que você não está ouvindo? Sensei vai voltar para casa em breve. Nós estamos terminados por hoje. Takamaki-san, eu vou esperar para você me contactar. Não, não, não! Nós não estamos terminando falando aqui! Ei, o que devemos fazer? Sim, peraí, ele nos deu bem essa vez. Não se desiste tão facilmente! Ah, ela está terminando sendo uma modela? Uma cã? Você moron! Ele está totalmente fora de sua mente! Eu vou ter que postar nude se isso se mantém! Como que você pode fazer isso, Yusuke! A forma como ele disse, não vai ser semi, mas full-on nude. Full nude? Lady Yon vai... Você sabe, você não tem que se preocupar se nós fazemos o Matarame confessar antes que o exibito termine. Mas Kitagawa-kun acha que ele adora sua vida a ele. Tem uma necessidade para fazer o Matarame confessar? Então, Lady Yon, você está bem com o que você está fazendo? Eu não estou! Matarame não é diferente de Kamoshida. Esse cara está usando Yusuke, que não tem pais. Você está dizendo que nós precisamos ignorar como ele está sendo tratado horrível como os outros pupos? Não... Isso é frustrante de deixar isso em casa, mesmo se Kitagawa-kun está bem com ele mesmo. Você não pode deixar isso porque você tem que se endurecer muito, com a Kamoshida. Sim... Sim... De qualquer forma, nós temos que ir atrás desse cara. Matarame é o tipo de target que nós estamos esperando. Vamos ajudar Yusuke a virar a sua sensação também. Antes de ele terminar como nós. De qualquer forma, nós temos que olhar para o Matarame primeiro. De qualquer forma, nós temos que olhar para o Matarame antes. De qualquer forma, ele pode ter muito mais coisas que ainda não foi expostado. De qualquer forma, nós temos que investigar o seu palácio, se ele está preocupado com o seu exibito. E também tem a coisa sobre eu modelar. Kitagawa-kun disse que há inconvenientes, se ele submita um novo pecado. Talvez isso será anunciado em breve, como o Matarame é o próximo trabalho. Isso significa que todo o país vai ver você nude? Não, de qualquer forma, não. Temos que lidar com o Matarame, não importa o que, antes do seu exibito. Vamos começar com a escola amanhã. Oh, será um dor, se a senhora a senhora nos encontra no pão de novo, então... Ah, onde se encontrar? Vamos ver. Eu acho que aquele lugar de camada no Shibuya funcionaria. É também perto do Matarame. Você muda o nosso escritório periódico, hein? Isso é um plano que eu não me importo. E aí, eu posso falar com vocês, crianças, por um seco? Huh? De a vista das coisas, você não parecem como os fãs comunitários de espalda. Uh... Oh, desculpa, eu deveria ter sido mais claro. Eu estou procurando para pessoas que conhecem o Matarame. Tem esse pintor, Sayuri, que foi supostamente roubado no passado. Mas tem esse rumor que foi tomado por um dos seus filhos em retalhação por ser abuso. Você ouvi alguma coisa sobre isso? Eu entendi. Não há caso, se não há uma vítima, e se não há província de abuso, eu não consigo escrever. Não há também. Parece que eu volto para o quadro de um. Desculpa por ter seu tempo. Eu sou um jornalista. Se você tiver alguma dúvida, você pode me contactar aqui? Eu acho que nós devemos ir para casa por hoje. Eu acho que nós devemos ir para casa por ter uma vítima, e eu não posso perdoar aquele cara por querer pintar o nude da Anne, e então por nos denunciar a polícia. Olá? Ei, sou eu. Tem um minuto? Eu tenho notícias interessantes. Na verdade... Alguém que recebeu uma mudança de coração entrou em contato comigo pelo site. Disse que queria encontrar com vocês pessoalmente e discutir sobre uma mudança de coração em outra pessoa. Oh, outra mudança de coração? É melhor você conversar com ele pessoalmente se quiser algo mais específico. Tudo que eu sei é que o Alvo é uma pessoa horrível. E isso pode complicar um pouco as coisas se ele postar o nome dele online. Ele vai estar esperando vocês na estação de Shibuya depois da aula. O nome dele é Nakano Hara. Nakano Hara? Esse é o estudante do Madarame. Eu disse que ele deveria chegar até você. Boa sorte. Certo. Ok, mais mensagens. Cara, eu descobri uma coisa insana sobre o Madarame. Aparentemente um de seus ex-alunos cometeu suicídio por não poder falar nada sobre o Madarame e roubar o seu trabalho. Uou, ok, isso tá ficando pesado demais. É verdade isso. Aquela jornalista também estava atrás do Madarame. Deve ser real. Alguém morreu, cara. Ninguém está falando disso. Eu aposto que foi encoberto. Será que o Kitagawa sabe de alguma coisa? Seria ótimo se ele pudesse nos ajudar. Isso não seria pedir demais. Mas depois do que aconteceu hoje, ele provavelmente vai ficar duvidoso enquanto a gente... Bem, enfim. O Madarame continua um pedaço de merda. Vamos nos encontrar amanhã. Será a nossa primeira vez no novo esconderijo. É... Naquela passarela em Shibuya, certo? Entendi. Vê se vocês amanhã. Se o rumor que o Ryuji acabou de falar for verdade, então deve ter tido outras vítimas. Mas... Provavelmente... O Madarame não é nada diferente do Kamushida em nível de... Quão ruim esse cara é. Nós vamos dar um jeito nesse cara em breve. Já temos o Palace. Só temos que encontrar uma rota de segurança. Então pegamos o tesouro dele. Então eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. E eu vou deixar o nosso caminho do Kamushida no próximo episódio de Birgit. ν Obrigado.